Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do Quinto Andar. Hoje estamos em uma casa de dois dormitórios no Jardim São Paulo, em Guarulhos, na rua Taguaí. Vou mostrar um pouco para vocês. Essa é a escada de acesso à casa. Aqui ao lado, a garagem, o portão de entrada. O portão de acesso lateral, para a área dos fundos. Aqui a entrada da casa, o terraço. Fachada. A vista aqui do terraço para a rua. Porta de entrada. A sala. Com paredes brancas. Casa com pintura nova. Piso frio. A vista para o terraço. Grade de segurança. Cozinha. Com revestimento nas paredes. Pia em granito, com gabinete. Primeiro quarto. Paredes brancas. O mesmo piso. A vista. Para o corredor lateral. Grade de segurança na janela. Segundo quarto. Como o quarto anterior. A vista. Também para o corredor lateral. Banheiro. Com revestimento nas paredes. Espelho. Barra de apoio. Chuveiro a gás. Porta de acesso. A área dos fundos. Com área de serviço. Com tanque. Quintal. Aquecedor a gás. O corredor lateral. De acesso. Aqui na parte dos fundos. Uma área de jardim. A área coberta com churrasqueira. Churrasqueira e pia. Pia em inox. Aqui. Um quarto. De serviço. Com piso frio. E mais atrás. Um banheiro. De serviço. Então esta é a casa de dois dormitórios. Na rua Taguaí. No Jardim São Paulo. Em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel. Pelo site do Quinto Andar.